Caramba Japa sarado Nossa, é exatamente um japa sarado Porra, bicho Eu vou tomar tiro do teto Eu vou tomar tiro no meu teto No meu teto Se eu atirar, tomar tiro do teto é foda Tiro No teto com a doze, segurando de lá de cima Foda-se Ela tá falando com o rei dos varados aqui O rei dos varados Esse cara já levou mais varada do que puta Barboza e-man ou a-mai Cara Oh, não Filha da puta Não, 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 não Os dois eu jogo, foda-se Ah, só jogar com os dois ao mesmo tempo Brabo Brabo Dois contadores ao mesmo tempo, sim Dois contadores, é, isso aí É Como se eu já apasarado É, o Barbosa já tá apasarado Sim, claro Porra, desconfiei, desconfiei O irmão dele, o irmão do Barbosa tá jogando É o irmão do Barbosa Como o seu irmão não joga, Barbosa? Hum, joga porra nenhuma Vocês viram aquele vídeo lá do cara Contra a 10 personagens do Rainbow Six Ele controlava os 5 da defesa e os 5 ataques Cara, é ridículo E ele ganhou? Como ninguém sabia que ia ganhar ou não, caralho Ele era contra ele Ele era todo mundo Então, ele ganhou Aí perdeu também Ah, e se você foi por esse ego? Não é, moto, agora você vai dar bala, né, moto? Eu vou é me curar, Paulo, quando você Eu vou ficar com 300 de vida Eu vou ficar com 3 Dock ao mesmo tempo É, pô Cara, eu jogo de Dock pensando em me levantar quando eu cair Eu jogo de Dock pensando em levantar os ossos Esse cara Amigo, você não tem ideia A primeira vez que eu tava jogando O Mota caiu Da Dock aqui, me atira com a pistola Eu peguei e puxei a pistola De um tirão dele Mano, ele puxou a pistola errada Mano, que burro Eu não adoro Nossa, mano, aquele dia Eu tinha acabado de iniciar o jogo Esse cara me dá um... Ah, tá dando callback É, pois é Nossa, eu não consigo nem reforçar Meu amigo Porra, a gente fica com a targentinha Vamos ganhar, hein Não dá pra reforçar, barbona Não, foda eu Não dá, não consigo funcionar pra... Segura F e vai na ferra Não, não Aí, viu? Falei que não dá, porra Não dá Segura F e vai na ferra Eu reforzei E eu tô tentando escudir no mapa pra reforçar o safão Mano, vamos ver Meu Deus, velho 10 segundos e contando Aí, Mota Quando tá lagado assim eu gosto, hein Mano, tu mato muito Não tem ideia Mano, não reforço Mano, vou voltar, foda-se Não vai assim Ah, droga Eu não consegui reforçar Ativadas pelos inimigos Olha isso Ah, eu consegui reforçar Foda-se Ah, não Eu só ficar segurando Eu tô com reforçado Aí, eu tô conseguindo Eu tô com reforçado Não é da foto não vou partir Tá segura Tá segura Cara, eu não vou conseguir colocar uma câmera, cara Só segura, só segura Não, o bom é que os caras também não chegam Exato Olha isso Eu fiquei com a drone 3 sim Ô, Mota Que coisa essa, Mota? Tô segurando o choque Seu Mota tava vomitando ali, porra Tô vomitando Não, se liga Mano, eu não consegui reforçar Voltou, 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 voltou Voltou Voltou, voltou Ah, depois que eu... Mano, eu destaquei todas as minhas câmeras no chão, né? Aonde essa câmera não voltava Ah, isso é hack, pode reforçar o time Reforça aqui alguém, reforça aqui alguém Reforça aqui alguém Ah, vou tentar reforçar Ô, me cobre aqui, então, Mota Eu tô aqui com você, porra Me cobre, me cobre Ô, eu tô botando Me cobre, me cobre, me cobre Corre, corre, corre Olha o Robeck voltando Tá vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo Ah, que piada, o Robeck voltou Velho Ah, que horror Ah, voltou, velho Voltou? Não, pra mim tá normal Tá, tá, meio ruim Tá meio merda Aí, desvoltou Tá na minha frente, tá na minha frente Ah, Mário, ah, Mário Tomou das minhas costas Não, é Tão dronando Urso, eu tô olhando as costas dele Se acordar na sua frente Ah, como é isso? Mota, eu vi isso Nossa, velho Que porra é essa? A Mário me matou também Carro Que ridículo Os caras não estão com o Robeck, velho Nossa Mano Os caras não estão com o Robeck, velho Óbvio O que que faz? Hac, haque, haque 3 segundos de partida, foi isso? Máximo É Foi 1 minuto e meio de Robeck e 3 segundos de partida É Acontece Os caras deixaram a gente desnorteada Foi, né Ah, pera Tá bom, vamos ver a foto Dudu, da porra do Fuzzy É, você acha que eu não tava jogando o Fuzzy? De quem que é a foto? A foto do Fuzzy fazendo uma granada Cozinhando a WeFlegg Mas de quem, porra? Do Fuzzy Que Fuzzy, velho Do, na porra do Geral, velho Ah, tá Ah, no Geral do Server Ah, nossa Um Blitz, né Burrão, velho É, tá escrito o nome? Burrão, cara Tem a bandeira ali, porra Que bandeira? Alemanha E aí, porra Eu não sei se é Alemanha Ah, mano aqui Ah, mas aí Só vejo o boludo jogando com ela Deve ser Argentina Deve ser Argentina, é foda Deve ser Argentina, né Deve ser Argentina, da Bahiana Da Bahia Bahiana da Bahia? Nunca vi Bahiano do Ceará Bahiano do Ceará, eu conheço Cadê isso? Bahiano do Cearense? Bahiano do Cabeça do Cearense Mano, os caras estavam jogando de Amaro Neste mapa, tá ligado? Qual a gente vai, quer dizer que a gente vai ser Liquidificador, isso Calma aí, a Burt Ah, voltou Começou Ah, velho Ah, não, cara Eu não conheci Eu não conheci Hum, não pegou, velho Eu não tomo na robeca Você tá deitado parado, velho Correto Sei lá, mas eu tô toda hora Voltando Oxi Oxi O cara falou Desliga isso Só que é do time deles Não é servidor, Barbosa Certeza Não tem como Cara, você tá afetando Todo mundo é servidor Será? Olha, se liga Tem um Eu acho que é um Bucky Entrando na padaria Mas eu não consigo ver Porque eu tô todo mundo Rando o beca Mas já quebrou a porta Mentira Aqui no bolo Não 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 Ué Tô na cama Tá fechada a porta Por favor Aqui pra mim tá aberto Não Que tomando Pó Nossa Pegadinha aí Eu printei, cara Tá fechada a porta Nossa, velho Vamos saber Agora Tão atirando na porta Acabaram de abrir Acabaram de abrir, velho Irmão A porta Ela tava fechada Eu olhei pela câmera Agora Tá aberto, cara Eu olhei pela câmera Eu olhei pela câmera Olha se fudera, velho Olha se fudera, velho O bloco abriu essa merda Ah, mano O que que a gente fala pra uma pessoa dessa, seu amigo Ah, muito furro Pelo amor de Deus O cara usa narcóticos Narcóticos Não conseguiram matar o Virgil É, não sei nem porra Mas tem que ser muito ruim pra morrer no hallback da porra, né Os caras da boja inteiro pra chegar no negócio, velho Cara, eu atirei, não, se liga, eu atirei na Sofia, quando ela tava lá na janela, ela tomou o dano que ela já tava na porta atrás de mim. Mano, como? Vai ser mais longe pra ele chegar, né, com o Albeck da porra. Vocês vão contar com isso mesmo? Eu não, agora eu não treino, agora eu não treino, porra. Mas se der boa, vocês não vem pra lá, vem chupar meu olho. Não, não, se der boa, você escolhe até o próximo. Ué, não, é menos, é só eles fazerem rapel e entrar, porra. Então, mano, você lembra daquela vez que nós jogamos de rapel, a gente ficou meia hora pulando do rapel e caindo lá fora? É verdade, é verdade, é verdade. Ah, não sei não, hein. Verdade. Não sei, vamo ver, vamo ver. Vem a capa de xuxa. Acabou o rapel, acabou o bagulho. Acabou o lag. Tô pequeno, não se entretende. Para, eu disse não, não. É caramba. Ó, quem que é eu? Quem que é eu? É o morte. É a boa, mano. Fútil de paredes concluindo. Ah, o morte é só dar até a quebrada, né. Caramba. Caramba. Aí ó mano, por que do nada voltou essa porra, velho? Até pensa, viu? Porque a Omisoft quis É, os caras tão achando que... Ah, vai tomar um TKzinho, hein? Tá moral Vai, vem cá então Olha esse mal tá fazendo merda Que que eu tô fazendo, porra? Beleza... Deslocalizaram uma bomba Preparar pra ação... Onde ele tá? Que que foi? Dispositivo preparado, reservar entrada Magnete ativo Ah... Só não te bato que eu apoio, hein? Ah, só no ping daqui, janela do ping Tá no rapel aí, hein? Ah, eu tomei, 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 tomei dele Ah, voltou Ah, voltou Ah, voltou Do nada, velho, do nada Ah, voltou, hardback 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 Ah, voltou hardback Pronto, agora eles não entram A ideia do viol funcionou A ideia do viol funcionou A ideia do viol funcionou Eu tô falando, bicho Funcionou porra nenhuma, velho Cala a boca, hein? Olha lá, olha lá, hein? Servidor Os caras tá achando que era agente Não tá foda, velho Os caras vão perder mais tempo escrevendo merda Do que... É, conversa com isso aí barbosa Conversa com isso aí barbosa PRT, eu não sei o que que é isso Portugal Ih, que... Ó, quebraram... Caralho Quebraram o sapão aqui, ó Quebraram, ó Quebraram o sapão aqui, ó No ping Eu não sei o nome desse sapão Quebraram... Desceu dois drones ali Eu tô tentando subir Eu tô tentando subir, eu tô tentando subir Dois drones Tem um cara ali Ele vai cair, velho Vai drone em uma boa? O drone tá bugando Tá caindo ainda Onde que é isso? O cara caiu, o cara caiu É... Um é esse Tá no ping, velho Onde, onde? Pinga, pinga Ah Não, eu tô tentando Eu não consigo chegar lá Meu Foda que eu tô embaixo deles Eu não consigo chegar neles Foda que eu tô embaixo deles Eu não consigo... Eu não consigo... Eu e o urso aqui Eu posso falar errado Esse é o problema Oi, urso Eu não consegui atirar Eu não consegui atirar Eu não consegui atirar Eu cair Eu ia, que merda Caralho Eu odeio a Ubisoft Cara eu tô olhando pra mim Mas eu não vejo ninguém Eu ouço alguém Mas eu não vejo ninguém Maldivas, maldivas Salve, urso Idas malditas Idas maldivas Aí eu... Ah não Eu comecei a ficar caindo da mesa Não consegui Que? Não, não, não Eu não sei Eu ouvi um barulho de punch Corre, corre urso Corre, todo mundo Corre Não tem ninguém na via, velho! Não tem ninguém aqui, não tem ninguém! Eu te dei a minha pra cacauque! Tem ninguém em cima! Que isso?! Matei! Eu não consigo atirar! Eu to vendo a Ashe, mas não consigo atirar! Como assim, velho? Ah, mano, tá muito ruim, velho! Ah, mano, tá muito ruim, velho! Aê, parou! Aê, parou! 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 Na moral, velho! Parou! Ai, tomei nas costas! Horrível! Que isso, cara! Desativa! Desativa! Desativa alguém! Alguém vai lá desativar! Porra! Alguém vai lá desativar! Vembrar, velho! Traz! 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 Vai, bendiu! Vai, bendiu! O pariu do acerto! Brabo demais! Aê, mota! Eles... Eles... Mano! Porra é essa, velho? Aê, Barbosa! Eu não falei que essa... Se a play ia dar certinho, parça! Deu errado! É tudo errado! Não, o cara ganhou! A promessa era ganhar, não era! Opa! Ah, agora vai ser o inferno! É, agora... A gente passou pelo inferno deles agora... Agora é três dias pra não enxergar nada! É, agora eles vão abusar da gente! Pelo amor de Deus, pegam alguém rápido Pra pelo menos andar um pouco mais, né? Pelo menos andar um pouco mais, né? Vou pegar um capitão aqui! É, mano! Pega um... Pega um três de velocidade aí! Pra pelo menos dar uma adiantada! Pegar uma veco! O rollback te empurrar um pouquinho pra frente a mais! Pode pegar ash, alguém! Ah, eu caí de blackbird! Eu nem escolhi! Tava vendo ainda quem tinha três de velocidade pra escolher! Meu Deus, mano! Não é possível, velho! É só ver um que não é gordo! Porra, urso! Eu ia picar ribana, mas você pico ribana! Ah, mas a pica é grande, mas a pica se fole rápido! Total legal! Agora não tem rollback! Claro que não, mano! Claro que não! Agora a gente vai apanhar pra... Por apanhar, mano! Agora a gente perde aí! Nossa estratégia foi embora! É bar! É bar! Agora não... Não tem registro! Agora a gente não tem nada, só! É bar não, mano! É bar sim! É bar não! É bar mesmo! Mas bar não é aí embaixo? Não! Eu tô em crédulo! Embaixo cozido! Eu tô em crédulo ainda, velho! Tem uma mina muito ruim que não consegue matar o drone, mano! Mano! Puta que pariu! É crédulo ainda, velho! Cê viu isso, amigo urso? Não! Ainda bem, mano! Cê ia me xingar! E... Burk não quebrou aquela foto! Pera, eles vão falar não! Cê fizeram isso só pra ganhar nas defesas, e agora cê desligaram! Pera aí, mano! Calma aí, mano! Calma aí, mano! É nem sentido isso, mano! Calma a boca! Calma a boca! Por que eu tenho uma é她 com eles? Uarte tá falando nada com Box cosa! Não sei! Eita... Tem cara com um laser aqui! Ele tá subindo tudo! Laser... A arma mais avançada tecnológica! Mais ó! Eu acho que tava colocando arame ou alguma merda assim! É... Comando. É ruim! Ela me mamar... Ela me mamar na cama! Ó! Tem um arame aqui em cima! É... Tem um cara na... Na direita... Mano, melhor não subir, melhor não subir. Ele tá, tipo, literalmente aqui, velho. Ele tá literalmente aqui, ó. É um Lesion, eu acho. Vem, vamos quebrar essas escadas. Será que é PK, por favor? Tá subindo na escada vermelha. Não, Urso. Vamos lá na escada vermelha pra escada. Tô indo. Não foi localizado, prosseguir com desatimação. Você é que é o capitão ou moto? É. É, passou pra direita ali, ó. Não sei quem é, vai, tá meado já. É a Frost aqui no Bomb. No Freezer? Saiu do Bomb. Peguei. Mas tava no Freezer? Peguei a Frost. Boa. Entrei no Bomb. Tamo dentro do Bomb. Vamo lá. Vamo lá. Ai, tem um botão. Ah, ai. Vai, tem Liga aqui dentro. Vamos falar. Puta que pariu. Se puder plantar, planta. Urso, aí dentro do Freezer, aí dentro. Só planta, só planta. Tá aqui comigo, na minha frente. Não dá cara não, Japa. Calma. Vou mandar, calma. Cuidado, né? Imagina a sua direita, velho. Imagina... Imagina a sua direita. Nossa, ponte. Não dá cara. Eu vou te falar que eu devo avançar. Tá avançando, tá avançando. Tá avançando, tá avançando. Onde tá a carinha minha? Caralho. Só não dá cara, Urso. Boa. Tem alguém jogando aqui. Não, não, não. Me chupa, porra. Nossa, ainda bem que tem alguém jogando aqui. Ô, meu irmão. Você viu... Ah, acho que você não conseguiu ver, né, Modson? Ou você viu? O que é? O que é? Ah, o Jacal? Não, o... O... Mano. Não. O cara tava com a mira travada. É o Japa. É o Japa, é. É... Tipo... Ele tava com a mira travada na cabeça do Dock enquanto o Dock tava recarregando. Aí, ao invés de ele atirar, ele pegou o livro ali na Dock direita. E dava pra ele ter te salvado naquela hora. Aí eu falei, mano... Tem armadilha da Frost aí. Ele caiu. Nossa senhora. Meu Deus. Vocês vão contrair, Jocidade? De novo? Lógico. É com cerveja. É, eu tô um pouco confiante. Você deu errado, né? Vai de bana, urso. Urso. Vai de bana, vai de bana. Vai de bana, urso. Vai de bana, urso. Saiyá. Olha o Mota Gordão. Dois Gordão e três Magarela. Mota Gordo vai ficar pra trás, caca. Gorgosa, gorgosa. Ela é toda gostosa, eu tô do Gordão. Mas cês já comeram o Gordão? Gordurento mesmo. Aqueles gordaços. Gordalhos. Gordalhos. Gordalha, mamute. Coisa que tem. A melhor coisa que tem. Aí, gente, pode jogar sério essa última aqui, hein? Não, não, não. Vamo trollar. Vamo trollar. Vamo trollar. Vamo atirar. Não tava jogando sério até agora? Eu tava. Eu tava também. Tem viju. Não tomei. Acho que é trem. É trem. Todo mundo aí agora muda pra atirar no W, hein? Mudou pra atirar no W. Boa. Vamos atirar no W. É, livraria. Cara, por que que os malucos aí... Não é trem, velho. É a Barro. É ali onde cê tava. É a Barro. É a Barro. É a Barro. Não é onde eu tava, velho. Não tinha bomb lá, porra. É a Barro. É a Livraria. É a Livraria, mano. É a Biblioteca. Eu boto sendo estranho. Para, Mota. Para. Acorda, acorda. Ela ama os animais. Ela me ama demais. Me mute. Ela me, 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 me ama. Tem um negócio que tem amute agora. Tem uma coisa que não faz barulho. É mute. É verdade. Isso, Mota. Entra lá na frente. Entra, Mota. Entra, filho da porra da... Ele tá desgraçado. Eu não lembro o seu burro do caralho. Animal de teta, irmão. Ele passa lá na frente, rapazㅠㅠ Cuidado na hora de ruxar o caralho. Caralho, que susto. O caralho, que susto! Pegou o que, Mota? O Virgil. Tem mais um fora, viu. Acho que o Cap'caneu tava lá fora. Eu não consegui marcar. Biel tá indo na frente pra mim. Mano, que tá... A padaria tá chega de... De trepas, já. Tá, se eu vou... Sué, tá com certeza. Obrigado, rapaziada. Porra, se tu não fala, meu amigo. Porra. Porra, caralho. Ah, é, tem monte, agora que o filé é... Barbosa, liga o scan, liga o scan, liga o scan, liga o scan, liga o scan. Hã? Escaneia, porra. Escaneia! Eu tô procurando um alça-pão até agora, 3 dias procurando agora. Barbosa, você online, escaneia, seu filho da puta! O desativador não está mais sob sua guarda. Se internet não trolasse, moda, dá pra ouvir. Seu gigolo. Peguei o mute. Tinha uma Valkyrie ali em cima comigo, Barbosa. É, o Biel viu ela morrer, me matar e ficou ali. Nossa, esse Biel... Mano, o Biel me matou de novo, o Biel me matou de novo. Ai! Ah, moda, me mama, vai, moda, vai. Foi um lixo, me matou de novo, me matou de novo. Vai, moda, vai. Dá uma chugada com força, moda. Nossa, até meus vovó. Chugada, filha velha. Pareceram um... Você vai ver se aí na sua direita vai ter um bandite. Ele tá atrás dessa cozinha aí, não lembra não, ele. Você vem nele, né? Eu morri por um Cap'kan. Peraí, peraí. E também não, discretionary! Ele passa... Ah, como que eu não matei ele? Eu atirei na r... Tava mirando na cabeça dele, velho. Peraí, ele, que chama? O Кстати, da sua filha do Phinca, Ah, moda, não dá uma palavra não. Foi mal. Bial me matou de novo, velho, nossa, bial me matou de novo, velho, nossa, bial me matou de novo, velho, ô Urso, se você quiser ir de ban, aí eu tiro os bobby pra você ir antes, será que tira? Fala a boca, velho, se reche, o cara reche, o cara atira e atira, só tem isso, tá vendo, olha lá, velho, o cara é o Dantas, o cara é o Dantas, ele respeita, respeita, 25 tijolos de força, vai, tem que respeitar o Dantas, ele carrega 70 tijolos nas costas, ele carrega o mato inteiro de bloco, faz tudo, Ele carrega todos os blocos que tem aqui pra construir essa casa, ele carrega o mato inteiro, todas Enquanto joga a faixa, é leal, é, tem essa Tem que ficar, tem que ficar, o aparador da horta, oi Opa, que mal que ali Tem que ficar, hein? Tem que ficar, hein? Atira no seu amigo, atira Vai ter pique do dock na, lá nas docas Nossa, caralho, tem coincidência Pique do dock nas docas? Caralho Até onde eu tomo, cara Otário, errou Porra, essa eu nunca tinha esperado Poxa vida, os caras estão muitos anos na minha frente Um, da vez Melhor Tô chegando em você Ah, comecei a burrar Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Olha isso Olha isso Eu não consigo chegar na parede pra escalar Eu também não Saiu o jaco e o amigo urso aqui Igual o treze pateta Treze pateta aí Aprendi a me salvar de um pique Ah não Eu amo o robeck, não tem como Mano Eu aprendi um pique não Ah, eu tô tomando salve, eu tô salvo de um pique O cara ele tem que cair, meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, o cara quebrou a janela sem quebrou a janela Aí eu fui direto nela Ele tinha que quebrado de outro jeito Sai, mojidota Sai, mojidota Ah, na hora que volta Ah, voltou, voltou Ih, tomei Nice, destruiu o drone Ai, mojidota Vai rave aí, mojidota Não tenho nada a comentar Eu não tenho nada a comentar Cara, por que essa porra voltou só pra mim morrer Só pra mim morrer Só pra mim ir pro Barbota morrer, né Ô, mojidota Na janela da sua esquerda Eu fui avistado Eu fui avistado Eu fui avistado É pior que a flash A flash conta o tempo dentro do jogo Não do servidor É pior Olha aí Ah, mojidota É isso Ai, ai, eu descendo aqui Por que a opção de desistir não tá disponível Não sei Não é opção Pode desistir Não tá caro não, mojidota Mojidota cagada demais Voltou normal Não, mojidota Acredita Mojidota cagada Não tô acreditando nessa ing Mas eu só acredito Ah, velho De novo Ai, travei Mojidota cagada Ah Ah, foda-se 10 segundos Pois é Boa Caralho Meu Deus Meu Deus Que foi isso Cê viu, Barbota Cê viu, Barbota Tava um quantos lá? Só um Só tinha um Só tinha um Tinha três Não Tinha três Nossa, eu fiquei Eu abri as braços e falei Nossa, olha aí pra essa linha Eu tava vendo o outro cara, mano Tava vendo o outro cara O cara tomou um tapa tão forte E aí foi pra visão de vocês Você tomou um tapa tão forte Pô, velho Eu caí ali Deitei Quase matei o carro Porque eu ainda tomei tiro de três lados Ah, mano, mas eu sei quatro Quem veio pra cima de mim foi muito boa Entendi Foi Eu ganhei uma chada pra caralho Agora é melhor de cinco Agora vai ser padaria, certeza Ah, eu sou alguém Ah, eu vou ir de capitão Não quero comer segundo segundo Eu sou mais um Ah, velho Agora vai ser até cinco? É, cinco Vai Vai Vou chorar Não, mas se a gente ganhar Se a gente vai pra defesa, não vai? É É Sei lá Só que aí acabou o lag, né? Aqui, né? Talvez Do nada O servidor Porra, agora ficou bom Agora ficou ruim Agora ficou ruim Agora ficou bom Agora ficou ruim Agora ficou bom Eu tô tentando fugir da caveira Eu não consigo gerar o dane Eu tô tentando fugir da caveira Eu não consigo gerar o dane Eu tô tentando fugir da caveira Eu não consigo gerar e andar normal no caveira É o chá, porque senão a gente não tem tempo Só corre É É Correnguinho Eu tô recarregando a arma e ela não tá recarregando Cara, eu juro que eu ia dronar, mas depois disso aqui eu... Eu ia destruir Não dá o seu não, migur Não dá o seu não, migur Na verdade drona, todo mundo tá tentando se mover Aí, lion Aí, lion Conseguiu quebrar a caveira Conseguiu quebrar a caveira Conseguiu quebrar a caveira Ah, louco Estaviada, zona de explosão Nossa, dá pra ver a bala lá indo ainda Ela tá indo ainda Nossa, a bala tá indo Quebrou Ela me 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 mamá Ela me me amá Eu não consigo dronar, não tem dronar Mas essa parede urso, olha o que a gente fez com a parede urso Quebra 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 E eu nem quero Porra Pode tá com duas bolas aparecendo no saco Vamo, vamo Vamo, vamo Ó o drone empurrado Ó o drone empurrado Tem alguém? Três dias Eu to andando aqui no corredor e o barbado ta chegando ainda Tem nós Ela atacando uma granada em mim Tem nenhum cravado aqui Tão atacando granada em mim aqui Fui avistado Eu não sei se a granada porra Não tem tempo Parou, 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 parou Ah não mano É Vai levar logo na hora aqui Que incrível né, quando a gente começa a entrar E volta porra Não Desliga ai, desliga ai Fosse do nosso inimigo e porra Para que vocês entrarem, para Cara É, ta um aliado Veja Coisa linda Olha isso É pura sorte o bagulho Ah, vai se meter É A gente vai cair cobre 3 É Tonks Not Tonks Muitos Tonks Mama Mama Fica o biscoito também Eu quero biscoitinho É verdade O cara fica parado velho Ele vai conseguir Ah mas você viu que da última vez não deu certo velho Tava de clash Tava de clash parado E morre É mas você morreu nas costas Então Mas não tinha ninguém nas costas Esse é o problema, não tinha ninguém nas costas Ué Foi embaixo Putz Mas vamos Os inimigos acharam uma bomba Preparado para o ataque Depois daqui já podem ir para goblo Ah na moral o cara acha mesmo que a gente ta fazendo essa porra O cara é no alfabeto né Eu não vou perder ele para o alfabeto, não tem como Não, não, vou nem de lugar porra Vai para o porra É a hora que eu sei que não sabe o que vier Não tem aqui Pois é Mas olha só Que lá Uma vez o cara atracou a granada Eu tava com a guia da twitch Eu destruia a granada dele com o droga Mas Mentira Nem sei se dá para fazer isso Mas já vi o cara Vi o cara quebrar C4 na porrada Caralho Ah não Ele vai ser muito brabo Já veio fazer quickscope no C4 com Kali Que que é quickscope? É Esse quick eu conheço Tem 2 entrando ali no freezer Ai ta tomado Ai Tô tomado Ai RECARREGANDO MULIÇÃO Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Que cagão Sled do caralho mano Ou vai te mandar Atitudes vale mais que palavras Mano que ridiculo velho Na moral Mano mano Pessoso E que para a porra de uma granada velho A moral vai pro saco Puxo Acho que tem negro ai dentro do seu lado Falei já Tô ouvindo o nego caindo na trap Pega o nome de... Alguém entrou... Bolo? É que foda se fala bolo. Bolo é atrás do bagulho. Bolo é atrás do bagulho, mas aquilo é pra daria. Mas tem pão. Tá na porta da sua direita, ele tem um Ace, ele tá sozinho. Tá entrando. Ah tá. Pelo amor de Deus. 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 Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso, cara lá com 11, 10. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha lá, só um fuzil pro alta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assustar morador. Ah, o japa. Cobre 3. Olha o que a gente caiu, mano. Cobre 1. Não, bronze 1, cobre 2, prota 2, cobre 1. Porra Esse que é o da estrelinha aqui, é o que? Olha isso